Então fala galera, beleza? Aqui em Fala O Vídeo, seja todo mundo muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui da Twitch.tv Bargames Academy Estamos acompanhando o campeonato da ECEA ECEA Open League Temporada aberta da ECEA com equipes sul-americanas América do Sul Brasil, Chile e Argentina São os países que participam desse campeonato E no momento que a gente está assistindo um jogo entre uma equipe argentina contra uma equipe chilena De um lado MTH MTH Tem também o K2 O Evo, o Rocher E o BLQCK O Black Os chamam de Black porque praticamente o Black Tem o K2, o MTH O Rocher e o Evo Esses são os... Ah, a equipe do... Sin Name Team Do outro lado, o The Right Stuff Do Guichorro Njogin Alex Otto E o Riquelme Jogadores que bem mais conhecidos aqui do The Right Stuff Faziam parte da antiga Isurus Game O Otto O Njogin E o Guichorro também, se eu não me engano O mapa é Mirage E a temporada da Issaia 18 Vai chegando aqui na entrada do tapete Já o The Right Stuff com o Alex Procurando que o Júlio está vacilando Não encontrou ninguém até agora O Black vai escutar os... Os tiros sendo disparados no tapete E olha a bala que sentou Olha a bala que sentou Fazendo segundo também Que que é isso? Desumou o gol dos jogadores do TRS E aí falta só o Otto E o Njogin Vindo pra cima Os dois estão ali pela caverna Eliminados rapidamente Mas o Black destruiu O round Destruiu o round Com dois Duas balas Dois kills Sinemitim Sai na frente Sai na frente o Chile Que isso rapaziada? Eita Começando já o próximo round Do The Right Stuff Fez um eco Enquanto o Evan está de famas Aqui na Generão Marcando de longe o guichorro Tentou enfrentar ele de Tec 9 E não teve muito sucesso Nessa distância O C4 ficou na base terrorista Enquanto os jogadores terroristas Estão em geral Próximos do bom site B Vai fugindo em direção Ao caminho de rato Um deles Enquanto vai avançando o K2 Pra pegar a informação aqui do tapete Ele está na posição Não muito interessante Na minha opinião Por ser round Eco do adversário Mas ele encontrou com o Riquel E conseguiu Se movimentar Pegar o kill E agora vai ficando Tem que recuar Tem que recuar Deixar os jogadores entrarem Vai bangar Pra tentar segurar um pouco O avanço dos terroristas E está em uma posição melhor agora Pra segurar o avanço O Otto já caiu Vai Caiu em 9 E é um boa Bom controle de recorrer Do MTH E o K2 E o K2 só finaliza Já no round Dando uma olhadinha no ping da galera O pessoal do Chile Da Argentina Está jogando no servidor brasileiro Mas nenhum Está com ping Acima de 100 Está em 99 Chegou o Evo O MTH também Está chegando De cima Mas Com esse tipo de ping Esse ping É tranquilo Pra você jogar CSGO CSGO Contanto você esteja Abaixo de ping De 100 Dá pra jogar tranquilo Mas o que isso Começa a influenciar Um pouco Enquanto a gente vai vendo Esse eco Da equipe de terroristas Vão acelerando o passo Por cima do bomb Setear O Rocher ficou no meio Do nada Conseguiu pegar Uma missão Levou o segundo Levou o terceiro Vai levar o quarto Só que não Morto Agora pelo Riquelme Chegou no fundo do bomb O Riquelme Deixa tudo nas mãos Do seu companheiro O Riquelme Missileir É do Otto Do Guichorro E do Niog Em ser conhecidos Eu não falei Do Riquelme Acho que o Riquelme Vocês conhecem Jogador do Boca E tal Está aí completando Hoje na equipe Do T-Ride Stuff Será assim Jogar no Boca Ainda Vida Vê esse game É o nível Bem melhor Que o do RK Ah não É o RK Contra O Rick São duas É confronto internacional Também E as duas equipes Estão invictas Do campeonato Então vale a pena Assistir O RK Contra o Rick Com certeza Olha o Alex Fazendo tapete O Rocher também Já está por aqui Está com o frete Na mão O Rocher se aproveitou Vacilo do Alex Que comeu mosca E aí deixa a vantagem Na equipe CT Não sei porque É de K O nome deles E o nome é Sem nome team Boa bala do Guichorro Possível eliminação Já recua Troca de posição E vai dominar Aqui o duplo Vai avançando Procurando o jogador No meio da smoke Não teve muito sucesso Vai tentando segurar Com o ganado Caiu um jogador terrorista Caiu o C4 também Não conseguiu plantar a bomba Ganada bem localizada Fez eliminação O MTH Falta agora Só o Guichorro E o Nho O Nho 100% O Guichorro com pouco 5 Já viu o primeiro jogador Fugindo aqui em direção Ao Nip Vai bangar pra dar cara Já voltou o Alex Enquanto isso A hora que você tinha morrido O cara tinha caído Já tinha morrido E olha o barra do Guichorro Pra cima do Evan Falta só Mas Não O The Right Stuff Alinhou pra ele Ele no mesmo controle de recolho Levou o Otto E levou o Guichorro O Nho Sei lá E vence o quarto ponto Por sem nome Time sem nome 4x0 Pelo jeito O nome deles agora É Last Kings Os últimos reis Então é Last Kings Contra The Right Stuff Na verdade Apesar do nome Tá Trocado Não sei se pode trocar O nome da equipe Só a tag Acho que dá pra trocar Por isso que eles estão assim Mas acho que pode trocar o nome das equipes sim Bom Prepara uma entrada Vamos sitear mais uma vez o TRS Várias Smokes por cima Eles querem pelo menos garantir o plant Fazer Smokes Enquanto vai dar cara agora o Alex Pelo tapete E acabou se matando O tapete é o último O que pode dar cara nesses momentos Tem que deixar a caverna entrar primeiro Caiu já o jogador Vai entrando toda A equipe do TRS Já eliminado mais um As Smokes não estão muito bem posicionadas Vai sendo Turcidado os jogadores Eliminados Que o Rocher pega 2 kills nesse round 3 Não 3 kills do Rocher E 2 no Black 5x0 Sim Alguém sabe se fica gravada A live fica assim A gente pretende colocar Todas as As partidas que a gente transmite Lá no canal Do Games Academy No Youtube Acho que tem o comando Mas é o youtube.com Barra Games Academy TV O nome do nosso canal Smokes na caverna A Gaia na caverna Enquanto o Delo P Vai pescar aqui Na ligação Enquanto o Rocher Foi eliminado No avanço do tapete Dessa vez o Alex Estava esperto Acabou ficando bem lesionado Mas conseguiu sair Com a vantagem numérica Smokes no janelão Do Nyog Bang para dominar Enquanto Entrou agora no walk O Alex Mandou bem E vacilou logo depois Prepara uma smoke Para tirar a visão do L O terrorista Ficou Perfeita Perfeita Smoke dele Força que o MTH Entre No Moscou Enquanto a equipe terrorista Mais uma vez Vai entrando em direção Vamos sitear Nyog Crava a mina da ligação O Guichorro Vai dar a volta Para entrar junto Com o resto do time dele E o Guichorro Prepara uma smoke Enquanto o Otto Vai segurando aqui Não tem avanço Veste do Guil Jogadores Vão entrando Para o bons site Mais uma vez O Evan fica muito cego O Black Lá de longe Já é eliminado Pelo Guichorro Deu a cara O Evan com o Adalope Não aceitou seu tiro Vai ter mais uma chance Quase que alinharam para ele Belas treves Escapou do tiro O Adalope terrorista O Guichorro Só entrou para finalizar Agora o MTG Está chegando para a ligação Pegou o jogador Vai pegar o segundo Trocamos de tela O MTG Levou mesmo Nyogo Fica sozinho Agora o Riquelmo Aqui por dentro Do bom site Mas não Estava junto com o Enxor Já caiu o parceiro dele Viu O Riquelmo E salvou o The Right Stuff Para fazer então O primeiro ponto deles Faz perigo Perigo Esse round aqui Para o The Right Stuff Estava com vantagem Dois contra quatro E quase perderam o ponto ainda Olha o TRS Foi campeão Neste final de semana Levou os antes dólares Os jogos estavam Na garantia de potões Sério mesmo golfinho Não percebi isso Não Quando você vai vendo O Guichorro pescar Aqui no meio Encontrou Opa É Repetindo posições Repetiu posição demais Ali na janela Acabou sendo pescado Enquanto o MTG Avança pelo L Encontra o Otto Dá bastante dano Mas acaba retobando Bastante também E já resolve recuar A vantagem Continua no lado Do The Right Stuff O time é argentino E o nome é inglês Vai entender Pô Beleza Então Rampage Killers Dexterity Team É cabum Não vou dizer que cabum Não é inglês Mas O que mais tem Tem inúmeros nomes O The Street Team BR Vai avançando agora Pessoal Em direção Vamos sitear Nas costas Vai vir chegando O Niog Vem contra de frente Com O jogador Pela ligação Era o Black Já caiu O Alex Deu a cara Pra buscar o cara Na base CT Faltam mais dois CT Esses dois Estão vindo pela mesma região E o Alex Entrou de lado Pra um deles Vacilando mais uma vez O The Right Stuff C4 ainda não foi plantada E não dá pra plantar Pra base CT Riquelmo Vocês tem controle Completo aqui Na ligação Tem controle Completo Nossa Olha o guichorro Pegando o kill No pulo Do outro CT Botou o MTH Acabou caindo E vai buscar Os outros dois jogadores Vai encontrar um na esquina Aqui o Riquelmo E a direita Tem um segundo Ali alguém Finaliza Então o que eu tava falando É o seguinte Vocês tem o domínio Da ligação Vocês tem o domínio De cá E vamos dizer que Vocês vieram por aqui Igual eu vi Os jogadores Não tem porque Você plantar aqui Pra base CT Aqui 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 São pontos perigosos Aqui pra você Ou você vai plantar Escondido Atrás do bombe Do lado de cá Deixa eu fazer Outra cor aqui Ou aqui Você não tem como Plantar aqui Sem uma smoke Na base CT E É um vacilo Que É um perigo Correu o The Right Stuff Mas deu certo Essa vez E depois de vencer Dois rounds consecutivos Vai forçar Os últimos reis A fazerem um eco Porque é um que tá Segurando esse eco Não conseguiu segurar ninguém E aí já Encontrou a C4 Ainda com ele Era logo a C4 Nas costas do Riquel Vai voltando O time inteiro Sem nome pelo jeito Acho que não percebeu Que a C4 tá por aqui ainda Vai avançar pelo tapete rocher Espotado por um Espotado pelo Segundo jogador também A C4 eles já viram A C4 tá ali por baixo Mas mesmo assim Tá trocando de posição Que os jogadores Podiam estar Melhores postados Aqui pra essa C4 Já entregaram agora a bomba Enquanto ele entregava Que ele fugia aqui da B2 E aí o The White Stuff Tem um jogador lá no B2 Já pegou a C4 Vai indo embora Mas o K2 pode surpreender O K2 pode surpreender Só ele subir um pouquinho Vai passar o guichorro direto Será que vai olhar Vai dar uma olhadinha O guichorro Controu de frente Mas o K2 não conseguiu ganhar Uma perda de 250 Agora sim complicou Pra equipe do Dos últimos reis Na Slate Kings Fica só o Black E o Evan Sobrando Já caiu mais um O Evan tem só Sua USP Vai querer impedir O punch desse 4 Mas não conseguiu fazer isso Melhor pro Nyogen 5x3 Só um pouquinho Deixa eu ver Uma coisa aqui Só com o pessoal Do Rampage Killers Beleza Então Já pedi pro Showtime Me derrumpir de K2 Me avisar Antes de começar o jogo Aí quando entrar Os 10 jogadores No servidor Ele me avisa Enquanto vai Entrando o B1 O Riquelme E conseguiu pegar Despercebido Despreparado O Rocher Surpreendeu o jogador Que esse avanço No meio do Smoke Enquanto vai chegando Agora pela ligação Os terroristas Boa pescada Do Black Vai encontrar No segundo tapete O Alex está por ali Vai ter que fugir Pra não ser eliminado Pela granada Enquanto o Otto Tem a chance De levar o MTH Mas não ganhou Do jogador Na trocação Baixo por cima Do Alex Smoke por cima Pra base CT Vai tirar a visão Do Evan por ali O Otto Só vai ter visão Agora o Black Vai querer dar a cara Só vai querer ficar escondido Está marcando a passagem Do jogador Só que tem uma Smoke Ele entrou No Smoke Conseguiu fugir A tempo Vai chegando Agora o Alex Por cima dele Já viu O jogador Na esquerdinha Vai chegar o Otto Também O Otto levou O Black Mas foi morto Pelo Evan Na base CT E aí o Evan Acabou O Smoke Demorou muito O The Right Self Pra entrar O Smoke acabou E ele pegou O segundo kill Também 6x3 Falou no canal No canal do Youtube Pra que pessoal Uma vez Você pega Ele vai se virar Pra jogar Pra jogar O C4 Conseguiu Não tem Não tem Por que enfrentar De frente Com o terrorista Mas O terrorista Não tem tempo De pontar Tem que vir Pra cima do CT Vai chegando Pra cima do K2 O K2 vai fugindo Em direção Olha o caminho de rato Dobrou A esquina Já viu a cabeça dele Vai querer pegar ele 4 segundos Não parou de fugir O CT Não K2 Fez tudo certo Mas não tinha Por que parar de correr Ele ficou com medo Está certo Ele ficou com medo Do jogador ter vindo Pra cá Pela B2 Mas No momento que ele escutou O cara chegando Ele já tinha que se preparar Ele parou de correr E o cara Venceu Um contra dois O Alex Pra fazer o quarto ponto Da equipe terrorista Pra acabar Com o dinheiro Do time sem nome E agora São três a casa E duas galilhas Por parte do The Right Stuff Contra Várias pistolinhas Da equipe do Last Kings Last Kings Primeiro jogador Já caiu Lá pela ligação Enquanto O Kichorro Buscou o Rocher O Otto caiu Em falso Para o MTH Vai gostando Do round A equipe CT Vai acelerar O passo Na B2 A equipe terrorista O K2 tem boa posição De segurar Passagem dele Só que não Cai uma smoker Na cara dele Cai uma smoker Interessante Aqui não vi Essa smoker Sendo utilizada ainda O Alex e o Niago Vão pegando os kills Só que vai marotando Meio da smoker O K2 Rocher encontrou o jogador Encontrou o primeiro Porque tentou levar o segundo Não conseguiu a finalização O K2 Estou caindo Cai também o Rocher Pelas mãos do Niogen Já chega então 6x5 TRS Pode-se Se dizer Que foi um bom Ralf terrorista Perdendo o pistol E chegando a 5 pontos Na mirage Já é o suficiente Quanto mais agora Melhor para eles Kabum 16x4 Ah Acabei de chegar Cara O jogo da Kabum Já acabou Faz 3 horas Não Começou 3 horas atrás Já acabou Faz 2 horas Ou até mais 2 horas e meia O jogo da Kabum Então você não Acabei de chegar Acabei de perder O jogo da Kabum Não Perdeu muito O jogo da Kabum Enquanto caiu Primeiro caiu O Rocher Que se trazer de volta Agora Com o kill Aquela caverna Vai tentar fugir Na areia Quase que entrou Na mira do Alex Quase que foi pescado Enquanto o M3H Perceu bem Agora para fazer Mais um jogador O Alex já explotou O Rocher Ele veio Que nem um loucão O personagem dele Conseguiu iluminação O Otto E o Evan Vai utilizar A smoke Agora para o Maruta Vai encontrar Primeiro jogando Passagem Sobe Olha Puxada de mira Do Guichorro Para pegar esse kill Volta o K2 E o MTH Pelo Siname Conta 3 O TS Que já tomou tiro Já tomaram Bastante dano Os jogadores Todos eles Bem lesionados Fica sozinho Aqui pela caverna O Alex Enquanto os outros dois Já estão Rotasfinando em direção A algum site B Antes de chegar na B O Alex tem que fazer Alguma coisa na B1 Enquanto não vai nem precisar Fez por ele o K2 Se precipitou Foi pegar a informação E informação no pulo Ficou fácil para o Alex Vai entrando sozinho No bomb site A Enquanto o time dele Vai plantar C4 Lá na B Não vai escutar Os cliques da C4 Vai procurar o Alex O Alex vai conseguir Escutar os passos Do jogador Parece que já escutou Já viu ele fugindo Para dentro do bomb site também Só finalizar Encontrou a cabeça Olha a bala Que acertou no jogador Só finalizar Não conseguiu fazer isso Sete e vinda Vai tentando fugir Me pegar Mas o enxorro Já está chegando Pela caverna Para finalizar A vida do jogador Não conseguiu fazer isso Com sucesso 6x6 Bom 5 pistolas Na equipe do sem nome Enquanto o Guixou Vai buscar aqui O janelão O Evan já passou Para a direita Tentando marotar A Epo de novo Da equipe CT O Evan Desse posição Ele pode se surpreender Mas ele acabou se Desistindo De ficar avançado Ele podia aparecer Uma hora Eles estavam de lado Para ele aqui Não estaria preocupado No cantinho da ligação Vai aparecer agora O Guixou Já deu bastante dano Só finalizar Enquanto apareceu Do El Agora o K2 Solta a bala Para cima dele O Guixou Não conseguiu finalização O K2 Foge para dentro Do Moscou Escapa da granada E agora vai chegar O Guixou Fica preso Na ligação Não teve para onde fugir Eliminado Deixou uma K47 de presente Para os CT Se recuperaram ela Vai encontrar o Nioga Na passagem Aqui o Black Mas não quer enfrentar ele Já deixou Para trás Aqui o jogador Escapa dos Dentro do Genelão Vai vir Passando por cima Aqui Não Ele caiu Mas deu certo Deu certo Que ele pegou o Nioga Não sai do posicionamento Dele Vai passar Agora encontrar o Alex Melhor para o Alex Alex 7x6 Virada Do The Right Stuff Perdia o jogo Para o 5x0 E vira Para 7x6 Hey guys So everyone That doesn't speak Portuguese We are broadcasting Now Scene 19 Versus The Right Stuff For ESA League The South American Open League Right After this game We're gonna have Rampage Killers Versus Rick Brazil Versus Chile That's it Beleza De volta para o português Galera Guichou Vai marcando o avanço Do L Rick Calme Faz a smoke Lá para a ligação Pelo jeito Que desossegado Fazendo as Lá no site B Enquanto vai dominando O meio O terrorista Só que o Rick Deu a cara Estava esperando por ele O Black Já conseguiu pegar O meu jogador Na cabecinha Vai tomando varada Agora do Nioh Pode finalizar O jogador Conseguiu se esconder No canto da parede O Guichou Vai ter que ficar ligado Porque o MTH Está vindo na cara dele Então conseguiu fugir Dos tiros O MTH já recua O K2 avança pelo L Avança o MTH pelo meio O Nioh Está sozinho aqui Na cadeira Eliminado pelo K2 5x3 Vantagem agora De certeza Podem chegar Seu sétimo round finalmente Vai ver no tapete Já o primeiro jogador A flecha Acabou seguindo bastante O Alex Faz uma flecha Por cima E mesmo Antes de estourar a flecha Ele já levou o MTH Évo que na base Ele já está no peito Tentando levar os jogadores Que vão entrando Para cima dele Ponto Barutado na areia Tem um jogador CT ainda Na areia Conseguiu pegar O Q Para cima do O rochê Que estava por ali Pelo jeito E o Sinai Acaba perdendo Vários jogadores Para segurar Esse avanço do TRS O Riquelme Faltou gingado Agora para o jogador O ponto vai estar 7x7 Brightstuff Vai vir em direção 7b E sem cerimônia Pelo jeito Ou não Tem sim Sem cerimônia E o Q Não vai esperar Passar E o Q Já vai tomando Bastante dinheiro Dando aqui No caminho de rato Olha A gente já está Muita informação Adquirida pelo jogador Enquanto o Alex Fugindo Solta A bala para cima dele Conseguiu Finalizar o jogador Então os 4 jogadores Terroristas Presos lá pelo Raul Vão ser Para cima do K2 Está barotado nesse canto Eles vão esperar Que ele esteja Escondido Pediu uma flecha Vai dar a cara Será não Ficou escondido Solta a bala Agora finalizou o Riquelme Vai encontrar o Otto Também Chorro na verdade O Otto já caiu E já foi eliminado Pelo MTH E aí sobra Solta o Riquelme Varadinho Varadinho chileno Para cima dele Na passagem do tapete 8 Siname 7 The Right Stuff Vira muito bem A equipe do The Right Stuff Como eu falei Perdi o jogo Por 5x0 Conseguiu Chegar até 7 pontos Do lado pior do mapa Teoricamente Estou com a vantagem Para finalizar essa partida Estou de ouro aqui Para a gente assistir Direto o Rampage De Killers Contra o Rick Assim que puder Tem 9 pessoas No jogo do lado Já no servidor deles Então a gente vai assistindo O The Right Stuff Nesse anime Até Até o O limite Depois a gente troca De servidor Preparo mais um pouco Que o Rocher Lá Pelo jeito Parece que Não sei para onde Para a janela Talvez Ou para o L mesmo Tem mais atenção Para o L Mas é para a janela Mais um pouco Para a janela Enquanto vai Marotar Me pegar Marotou o Alex E vai acelerar o passo Agora a entrada Meio B2 Faltou uma smoke Na ligação Não vai fazer falta Porque não teria nenhum CT Marcando por lá Enquanto o Tuneado Vai marcando pelo Forrest Acaba sendo eliminado Pelo Rocher E show Vai acelerar o passo Tentar impedir o plant Vai pular pela janela Encontrou o MTG Com um granada na mão E aí acabou caindo Agora o MTG Nas mãos do Riquel O L vai vindo O Black Vai escapando dos tiros Escapou de todos os tiros O Black Mas conseguiu a finalização O primeiro Lurou que acaba o segundo E aí É ponto Dos últimos seis Terroristas Nove A sete Para eles Parece que entrou Os dez jogadores Vão assistir mais esse round Depois a gente vai pro Outro jogo Enquanto o show Já acerta Uma bela HS Vai tentar levar Um segundo jogo terrorista Smoke para fazer passagem Calçou no tiro Passou agora Mais um jogador Não teve muito sucesso Nelga não vai gostar Desse smoke Pode ficar marcando Por dentro dela Não Já vai resolver Ecoar Enquanto o Sinem Fica sem reação Um parceiro deles Já caiu Não conseguiram tirar dano Não conseguiram fazer nada Nenhum kill rápido Para cima dos jogadores CTs E podem jogar agora Mais seguros O TRS sabendo isso Tempo está do lado deles Um minuto faltando Fica pulando aqui o Alex Para pegar a informação Lá da entrada da B2 Isso é importante Nesse tipo de round Para você pegar a informação De dois estão chegando ou não Agora trocou de posição E vão entrar Para cima dele Tem dois terroristas Já chegando Só o Rocher Vai entrando sozinho na B1 Mas Está fazendo um fake No round Eco do adversário Então Esse fake aqui Não vai Não esperava isso O TRS Conseguiu duas Ações aqui na entrada O Rocher O terceiro jogador Vai tirando da cartola Esse round Só que olha só o Alex Marotado Vai contra o jogador plantando Vai um atalho plantando Mas ele vai ser eliminado Logo depois Não conseguiu segurar Um pouco de tempo ainda 18 segundos Para o final do round Enquanto caiu O outro jogador Lá do outro bomb site Vai chegando O guichorro Perdendo o bomb E os dois jogadores Terroristas Puderam vê-lo Ao mesmo instante O Njogen Quem sabe Seria a melhor opção Que ele guardasse A Saga Liu Deu a cara Para o K2 E foi eliminado Então o TRS Não conseguiu Arrancar esse ponto Da equipe de CT Melhor Para o Sem nome O time sem nome Vamos fazer o seguinte Agora Vamos para o outro jogo Lá Então o Page Killers E Rick Começando Em qualquer momento Então Quem quiser assistir Vou mandar o IP Para vocês Do jogo do Sin Name Contra The Right Stuff A gente vai Estar aqui Vocês podem assistir Até o final do jogo Lá Eita 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 De novo Eita 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 Eita